Música Música Jésus resurgit Música 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 O que é isso? O que é isso? Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL Pai João Paulo, Pai João Paulo, Pai João Paulo Pai João Paulo, Pai João Paulo, Pai João Paulo Pai João Paulo, Pai João Paulo, Pai João Paulo Amém. 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 E ela não não vai começar A minha vida só para te sauver E meu amor, Jesus, te atrai E a senhora diz merci, Jesus Diz merci, Jesus Diz merci, Jesus Diz que você está em paz, a minha fé, a minha graça Diz merci, Jesus Diz que você está em paz, a minha graça Diz que você está em paz